e é salam aleikum irmãos e irmãs apenas para informar o seguinte o último vídeo que eu vi isso que eu fiz sobre islam você pode encontrar esse vídeo no no vimeo eu vou botar o link do vídeo do vimeo que você pode assistir lá se formos levar em conta que eu postei esse vídeo há dois dias e o youtube não autorizava que o vídeo fosse passar sendo assim vocês podem conferir o vídeo no no vimeo espero que vocês venham assistir o vídeo em português lá no bimbi salam aleikum uma boa semana nos vemos tchau